Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Johnny Knoxville Hoje com o Game Ride pra mais uma super tunagem de mais uma moto, mano, é isso aí Agradecer a todos vocês inscritos, todos vocês que comentam, que deixem aquele like, que compartilham Muito obrigado, um abraço forte de Johnny Knoxville Então é isso galera, vamos pra concessionária, como vocês já sabem a moto Dispenso apresentações, né, infelizmente eu não gosto de esconder o nome da moto Gosto de sempre deixar visível no nome do vídeo, né, pra vocês verem que tem vídeos novos no canal aí Então vamos lá, hoje é uma KTM 1190RC8R de 2014 Ela tá custando aqui pra nós 21 CRs, né, que é o dinheiro do jogo Força máxima de 175 HP Torque máximo de 127 1195 cilindradas, mano, muito forte, hein Uma moto de dois cilindros com um peso de 184 kg Ela se encaixa na categoria Modern Super Bikes Com uma aceleração original A gente vai modificar tudo isso, né Uma aceleração original de 7.3 Força de frenagem 6.8 Velocidade final 7.2 E uma condução de 7.4 Então vamos fazer a aquisição Dessa super moto Vamos lá Galera, tô com o meu save antigo, tá Tô com o save antigo aí Me deu probleminha no meu save mais novo Perdi várias motos aí, infelizmente PS4, não sei o que aconteceu Tinha salvado na nuvem aí Deu um arquivo corrompido, isso, aquilo E perdemos todas aquelas motos, né Tô com alguma só Que é um save mais antigo esse Então vamos lá, mano Vamos personalizar Depois eu vou trocar o meu macacão rapidinho Pra combinar com a moto Vamos começar aqui com o motor Unidade de controle eletrônico Vamos colocar um aqui, ó Que combina Esse aqui é um power Vamos lá, então A gente já aumentou aqui em aceleração, né 7.4 E velocidade final 7.3 Um pequeno aumento aí Então vamos lá Vamos continuando aqui Filtro de ar Vocês vão acompanhando do lado direito aí, ó As melhorias, né Que a gente tá fazendo na moto aí Então vamos lá Vamos rapidinho aqui Pra gente não perder muito tempo E vamos pilotar duas vezes essa nave aí Vamos fazer duas super corridas aí Testando no máximo Essa magnífica moto KTM Acho que eu nunca personalizei Nenhuma KTM aqui no vídeo Eu não me lembro, mano Mas eu acho que eu nunca personalizei nenhuma Então vamos lá Escapamento, hein Dilema, hein Apenas dois modelos Na verdade, um modelo, né O original Olha, dá uma força máxima de 193.7 De 187, hein Aumenta bastante, cara Muito bom Então vamos lá Um Akra Provik Silenziatore Evo 4 Show, hein Não dá pra ver muito, né Mas Sensacional Muito bonito Escapamento bem escondido Fica nessa moto, né Nesse modelo Um quadro também bem legal Exposto aí Tubular, né Vamos lá Pra caixa de câmbio Caixa de corrida Um Quick Shifter Vamos colocar aqui também O que combine Apesar que essas motos Devem vir de fábrica, né Cara Se eu não me engano A BMW Pelo menos A S1000RR Já vem, né Com o Quick Shifter Agora essa aqui Eu não sei Pastilha de freio Vamos colocar uma top Também de corrida, né Pinça de freio A original é bem bonita Tem escrito Bramble Não muda muita coisa também, né Temos a dourada Vamos colocar a preta, né Essa moto Ela já tem uma Em estilo de pintura Bem chamativo, né Laranja Cor típica da KTM, né Típica da empresa Da fábrica KTM Suspensão também Vamos colocar uma preta Como ela fica bem escondida Não dá pra gente ver Muita coisa Em termos aqui De freio e suspensão Tudo completo Aparência Vamos arrancar aqui A placa E a sinalização, né Olha só Que traseira, mano Você é louco, hein Farol muito louco também, hein Galera Olha, debaixo Da rabeta Sensacional, hein Exclusivo da KTM, hein Retrovisor também, ó Com um seto integrado, né Vamos retirar Vamos colocar 100 Pra ficar um ar mais esportivo Vamos ver se tem um laranja Combinando com as linhas da moto Show, hein Um avanço também Vamos colocar aqui um laranja Combinando totalmente com o chassis da moto Chassis tubular, hein Mais uma vez Falando pra vocês Manopla, eu sei que não tem laranja, cara Eu sei que não tem Então vamos colocar uma preta mesmo, tá Uma esportiva preta aí Uma risoma Aparência também tudo completo Rodas Vamos já colocar um pneu aqui Super esportivo, né Um super bike Que diablo Lisão, hein Pra pistas aí E vamos aqui pras rodas Bom, logo de cara, né A gente já pensa no laranjado Então vamos pesquisar aqui mais Algum tipo de laranja Com uma cor mais forte, hein Uma cor mais viva Todas as cores eu acho que são assim Meio desbotada, né Não são umas cores muito Que dão destaque É, infelizmente Vamos olhar aqui mais uma É, vamos colocar essa daqui mesmo Uma marquezine, né Uma viva dourada É... Prata também Temos inteira preta também, né Ó Ah, ficou show, hein galera Pretona, hein Credo Muito louco Demorou Roda esportiva preta Então tá aí a montada Nossa KTM RC 8, né 11,90 Vamos agora dar uma olhadinha No showroom Ver como que ficou essa nave Como que ela Ficou depois das nossas modificações A maioria das modificações, né São em motor Então São poucas aí Notáveis Então vamos lá Muito bonita, hein Nunca vi essa moto pessoalmente Uma moto muito cara também Aqui no Brasil, né Impossível de ter uma moto dessa Lembrando que ela é Dois cilindros, né KTM Show, hein galera Então é isso aí Vou trocar meu macacão E vamos pra corrida Beleza? Então fica ligado, galera Aquela babadinha Antes do início da corrida, né Pra gente não perder nosso costume Sempre gosto de mostrar a moto aqui Nesse cenário todo branco Um cenário sem fim aí Que é onde a gente consegue ver Totalmente as linhas De todas as motos Então é isso aí Essa é a nossa KTM Toda personalizada pra pista As rodas pretas Foram uma ótima escolha Aí, viu galera Fiquei feliz Né Escapamento Akraprovik Manete Manopla Rizoma Sem os retrovisores E sem a placa Então é isso aí Só falta agora a gente fazer um teste Né Na pista Escolhi um campeonato Com três corridas Então vamos lá, mano Vamos lá Primeira corrida Vamos que vamos De KTM aí Já troquei o marcacão Dando aquela empinada Mão no fundo O tempo todo Vamos fazer uma corrida limpa Aí Vamos pegar o jeito da moto Né As primeiras curvas A gente tem uma Dificuldade um pouco Como ela é uma moto Dois cilindros Aí eu tenho que tomar Muito cuidado Nas reduções De marcha Pra não perder A tração Você pode ver que ela Deu uma balançada Agora quando eu voltei Pra primeira marcha Né Vamos lá Disputando as primeiras Posições Dei uma erradinha Na curva Mas beleza Mão no fundo Disputando aí Com uma aprilha Levamos a melhor aí A BMW S1000RR Aí no bolo Aí mano Ó Moto quatro cilindros E nós aqui Com uma de dois cilindros Erramos um pouquinho A curva Normal RS1000RR Tomou a frente Estamos com uma Estamos com uma Ducati aí também Uma Panigale Né Vamos lá Segunda volta Ótima curva Ótima curva Por fora Pegamos a posição Vamos agora Tentar manter O som dos dois cilindros Não é um dos melhores Né A pena que o corte de giro Fica muito feio Tome corte Tome corte Tome corte Então vamos lá Temos ainda Duas corridas Pela frente Vamos dar uma espiadinha No painel Eita 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 Então vamos lá Olha um painelzinho Bem legal Né Totalmente digital Como vocês puderam notar Aí ela tem um amortecedor Já de direção Né Muito bonito Aí ó Onde A fixação Das bengalas Da frente Né Dois suportes Aí Recortados Muito bonito Né Escapadinha Opa Tô sentindo Tomou Tomou uma pressão Aí Da S1000RR Por fora Na curva Na reta Reaceleração De dois cilindros É mais forte Né Olha aí Mano O cara tomou chão Entrou na nossa Frente A S1000RR Foi pro chão Lembrando que é a última volta Já Últimas curvas Do circuito Da primeira corrida Olha aí A Ducati Empinando Peguinha feroz Esse Show Ótima curva Agora a última curva Já depois A reta Vamos caprichar Mão no fundo Vamos dar aquela espiadinha Pra trás Tá no papo Muito bom Então vamos pra segunda corrida Pra mais uma disputa Vamos testando A KTM RC8 Mano Vamos lá Então Tome corte Segunda corrida Eita Vixe Foi feroz Essa vez Galera Saindo todo mundo Pra fora Todo mundo se chocando Todo mundo querendo Pegar as melhores posições Vamos aqui Embocando No meio do Do bolo Do meio do pelotão Vamos cortando A galera Costurando Lada a lado Com a bimota Pegamos a melhor Aí Esse circuito Vai ser show Trombando na curva Pegando a quarta posição A KTM Mostrando As suas garras Aí Que não tem medo De disputa Então vamos lá A S1000RR Aquela Panegale Brigamos feio Aí na corrida passada Na primeira corrida Elas estão aqui Mais uma vez Nos atormentando Então vamos lá Segura Vamos aqui observar O estilo de pilotagem Dos dois Vamos aproveitar O erro deles Por dentro da curva Show Eita Errei agora Eu que errei Errei a frenagem Olha aí Boa 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 Bela curva Foi muito bonita Essa Primeira volta Completada Tempo recorde Fizemos da pista Eita Circuito Bem veloz Todas as curvas São bem velozes Abrimos Do segundo colocado Tive que soltar Um pouco A aceleradora Ela queria levantar Lembrando Que a gente Está fazendo Aquele esquenta Para o Ride 2 Que vai sair Agora Nos próximos meses Teremos Esse super lançamento Um dos jogos Mais esperados Para o fã Das duas rodas Para você que curte Como eu Jogos de Motos De Automobilismo Show Hein galera Não veja a hora Nos próximos vídeos Também vou trazer Uma novidade Uma DLC Que tem Por Game Ride Com algumas motos Uma moto nova Que está Arrebentando No mercado Não é H2R Já vou dizendo A vocês Mas é da marca Yamaha Da grande fabricante Yamaha Então é isso aí Nos próximos vídeos Então fica ligado Galera Fica ligado Que estamos em Primeira colocação Segunda volta Mais um tempo Record da pista Dominamos aí Esse circuito Que eu vou até Bagunçar Um pouquinho Aqui Vamos por dentro Do capacete Não sei Com o capacete Na cabeça Colocado Pilotando Essa KTM Vamos lá Eita Dando aquela Capinadinha No Mahato No Mahato Eita A frente Ficou meio Perdida Quis ir pra um lado O cara Quis ir pra outro Seguramos Mantemos a posição Mantemos as rodas Coladas No asfalto Vamos voltar Na posição Mais top Do jogo Adoro pilotar Nessa posição Galera Porque a gente Que vê A moto Por completo E vê a posição Do piloto Também Que é muito Fundamental E que é muito Foda Então vamos lá Show Vamos chegar Naquele grau Vamos chegar No grauzinho Nervoso Lindo Mais uma Corrida Completada Mais uma Corrida Em primeiro Vamos pra Terceira E última Corrida Do dia Com a KTM Fica ligado Então Terceira E última Corrida Do dia Com a KTM Corte De giro Monstro Ó Custuramos Legal Tô impressionado Com esta moto Uma moto De dois cilindros Muito ágil Galera Muito ágil Olha aí Perdemos tempo Na largada Recuperamos isso Agora Já nas primeiras Curvas Já estamos Cutucando A S1000RR Show Galera Show mesmo Esse vídeo Vai no ar Hoje É segunda Feira Estamos gravando Hoje Na segunda Olha aí Show Primeira posição Vai Bora Tô gravando O vídeo Hoje Na segunda Esse vídeo Vai no ar Na terça Feira No caso Pra mim É que é amanhã Tô gravando Hoje Iremos também Na terça Feira Fazer um Exame De vista Acho que Teremos Que usar Óculos Estou ficando Muito tempo No computador Galera Estou ficando Com muita dor De cabeça Meus olhos Chego até A lacrimejar Parece Que eu tô chorando Assistindo Aqui Jogando Os meus Games Nos últimos Dias Agora Eu sofri Bastante Com isso Então Já marquei Um exame De vista Também Fui no HC No hospital Das clínicas Em Ribeirão Preto Marquei A minha cirurgia Mais uma cirurgia Pro Johnny Knox Se viu Espero que seja Minha última Se Deus quiser Estamos com o braço Quebrado ainda Viu galera Apesar de eu ter Todos os movimentos Aqui meu braço Ainda está quebrado Com a placa De metal Daquele meu Acidente da Hornet Então é isso Depois eu explico Direitinho pra vocês Tudinho Então vamos lá Já abrimos Uma diferença Monstruosa Que eu vou até Dar umas brincadinhas Aqui com ela Vamos dar umas brincadinhas Aqui com a KTM Vamos curtir Também um pouquinho A moto Vamos levantar Bastante Essa nave Bagunçando Geral Eita 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 Show Parecia que ia fazer Um drift Ali galera Vocês viram Estilo de pilotagem Hardcore Estava demorando Né mano Estava demorando Eita Nossa senhora Olha aqui que a gente Aprontou aí galera Olha Nossa Eita Mano O bagulho está louco Ficou maluco a moto Bagunção geral Aí Agora é só Recuperação Né cara Recuperação Monstruosa Foi muito louco Isso que aconteceu Aí mano Olha só galera Olha só Olha só Olha como chegamos rápido Olha só Terceira e última volta Primeiro colocado Após se ganha Que aquela SURR Do caramba Né Panigale ficou pra trás Uma aprilha também Ficou pra trás Escapadinha nas pedras Vamos lá Ai Fui olhar pra trás Olha aí no que deu Mano Chega de bagunçar agora Chega hein Vai Invadir por dentro Deixei todo mundo pra trás Vamos em busca da SURR Últimas voltas Aí Segundo colocado Vamos fazer de tudo Aí pra pegar Primeira colocação Vou tentar frear O mínimo que eu puder Chegamos hein Chegamos bonito hein Vai Por dentro Deixei pra trás Muito bom Dei aquele Olhadinha Pra trás Pra ver Dei aquele Tchauzinho Eita 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 Segura esse trem Que é 30 bravo Vamos lá Tomando pressão Da S1000R Não 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 Fiquei triste hein Fiquei triste Vamos tentar agora aqui Vamos tentar agora aqui Peguei a penalidade Peguei a penalidade Peguei a penalidade Arrastejante Nossa senhora Que foda galera Que louco mano Que final Maluco Demais Valeu a pena Mesmo aí E pegamos a primeira Colocação Show velho Que da hora Sensacional Foi demais Nunca passei Tanto desaforo Tanto Pavor Fiquei apavorado Nesse final de corrida Tomamos uma pressão Da S1000R Sensacional Valeu Merece aquele like Monstro Merece aquele like Cabuloso Então é isso aí família Muito obrigado a você Que ficou até aqui No finalzinho Desse vídeo Valeu a pena Você ter ficado Com certeza Então fica ligado Nos próximos vídeos Valeu Aquele abraço Fui 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 Fui